Essa é a minha primeira invenção! E o que que é isso? Ele vai encher todos os copos de Coca-Cola ao mesmo tempo! Quero ver, quero ver, quero ver! Três, dois, um, vai! Uau! Que legal! Pra nossa próxima invenção, nós vamos precisar comprar um carrinho de controle remoto. Vai, Carol, você precisa escolher um dos carrinhos pra comprar pra poder usar na invenção. Eu vou escolher esse. Esse aí? É. Então eu tenho que escolher um também. Deixa eu ver, esse aqui parece ser legal, mas é muito pequeno. Esse aqui também é muito pequeno. Esse aqui não é de controle. Esse aqui também não é de controle. Eu vou comprar esse aqui! Não pode ser um drone que voa e não pode comprar. Tem que ser um carrinho. Eu vou começar a transformar o carrinho que eu comprei. Ué, mas esse carrinho não é o que você comprou! É, mas eu troquei porque esse é perfeito pra fazer um carro sem teto. Você vai cortar o teto do carrinho? Não! Não vai estragar tudo! Que desnecessário! E eu vou mostrar agora o super carrinho de controle remoto que eu comprei. Tan, 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 tan. Olha só! É um trator de controle remoto! Olha que legal o meu super trator de controle remoto! Que que é isso? Você desquebraçou todo o carrinho! Não, eu não quebrei ele não! Eu tô abrindo pra pintar! Eu tô vendo aqui pelas câmeras que a Carol acabou de sair de casa. E eu vou preparar agora mesmo uma trollagem pra quando ela chegar! E eu vou fazer um fantasminha pra quando a Carol voltar. Isso aqui vai ser a cabeça do fantasma e isso aqui vai ser o corpo do fantasma. Eu tenho que terminar de colocar esse ferro aqui em cima. E está pronto o meu fantasminha! E eu tô deixando ele aqui na porta da casa. Quando a Carol entrar, ela vai tomar um grande susto! Enquanto a Carol não chega, eu vou pegar os picolés que ela tem escondido. E eu sei que a Carol esconde os picolés dela aqui atrás. Eu vou tirar isso aqui e aqui atrás ela deixa escondido. Que isso? Te peguei, né? Você ia pegar meus picolés! Que que é isso? Por que que você colocou um celular dentro da geladeira? Pra você não pegar meus picolés quando eu saio de casa! Que que é isso? Não é pra pegar! Que que é isso que desnecessário um celular na geladeira? Que que é isso? Que que é isso? Volta aqui, Carol! Volta aqui! Para de ser medrosa! Eu vou fazer um esconderijo novo pros meus picolés que o Dudu nunca vai achar. Eu vou colocar dentro dessa caixa aqui. Vou colocar esse aqui também, aqui dentro da caixa. Agora eu vou fechar e vou usar esse cadeado com senha, que o Dudu não sabe a senha, então ele não vai conseguir abrir. Agora eu vou colocar dentro dessa gaveta e pronto! Meus picolés estão escondidos! Agora eu vou pintar o meu carro da minha cor preferida, rosa! Isso aí não vai dar certo! O que que você tá fazendo? Que isso? E ficou pronto! Uau! Ficou muito bonito! Tem até um sorvete no seu carro, você tirou o teto do carro, ficou legal demais! Olha, eu vou colocar ela sentada aqui pra dirigir o carro. Aqui tem várias comidas de várias cores. Tem amarela, tem rosa, tem vermelho, tem azul e tem verde. E eu vou usar esse super lançador de bolinhas pra acertar um alvo. Se eu acertar na cor verde, eu ganho tudo que é verde. Se eu acertar na cor azul, eu ganho tudo que é azul. Três, dois, um e vai, 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 vai! Acertei na cor vermelha! Então tudo que é vermelho, eu ganhei! Nós vamos fazer agora uma super corrida entre os dois carros. Qual você acha que ganha? Três, dois, um e vai! E vai, 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 vai! Uhul! Ganhei! O que você está desenhando, Carol? Eu tô desenhando a minha próxima invenção. Que invenção é essa? Uma mini fábrica de brinquedos. Uau! A minha invenção vai ser muito mais legal, porque eu vou usar essa parafusadeira pra desmontar esse skate. Agora que eu já tirei todas as rodas do skate, eu vou colocar essas rodas nesse chinelo. Eu não tô acreditando nisso. Isso vai dar tudo errado. O que é isso aí que você tá fazendo, Carol? Eu tô fazendo uma parte da minha fábrica. Que bonito que ficou isso aí, hein? A minha invenção está pronta. Olha só que legal isso aqui. E será que eu vou conseguir andar com esse negócio, que é um chinelo skate? Vamos ver, coloca no pé, vai! É muito difícil andar com esse negócio! É! Isso ficou muito engraçado! Cuidado pra você não cair! Eu ainda vou aprender a andar super rápido com isso aqui. Uau, tá ficando muito bonito isso que você tá fazendo. É uma mini casinha? Sim, é uma mini fábrica de brinquedos. A Carol tá demorando demais pra fazer essa invenção. Então eu vou ajudar ela pintando isso aqui pra ficar pronto logo. Enquanto a Carol está fazendo a invenção dela, eu vou fazer mais uma invenção muito legal. Eu vou fazer um celular barco. Eu preciso começar colocando cola aqui. Eita, que que é isso? Que desnecessauro! Virou toda a cola. Agora eu vou ter que espalhar tudo isso com esse rolo aqui, ó. Eu vou espalhando toda essa cola. Aqui está o meu celular normal. E aqui está o super celular que eu vou usar como um barco na piscina. Será que isso vai dar certo? Esse é o desenho que eu fiz e essa é a minha invenção pronta. Uau, ficou muito, muito, muito legal. E eu quero saber agora qual a nota que você dá pra minha invenção. Coloca agora nos comentários de 1 a 10 qual nota eu mereço. Eu vou mostrar pra você que o meu carrinho é muito forte e consegue puxar um caminhão. Que mentira mentirosa, nem vai conseguir puxar. Uau, está conseguindo. Nossa, o seu carrinho está puxando um caminhão. O que que você está fazendo aí, Dudu? Eu vou mostrar pra você que o meu carrinho é muito mais forte. O meu carrinho vai conseguir puxar um carro de verdade. Uau! Eu quero saber quem acha que isso vai dar certo. Coloca nos comentários, vai dar certo. Ou coloca nos comentários, não vai dar certo. 3, 2, 1, e... Vai começar a puxar, está puxando, está puxando. Uau! Está puxando o carro com o tratorzinho de controle remoto. Uau! O que que é isso aí, Dudu? Isso é um barco em forma de celular. E agora eu vou andar nele. Que barco, o quê? Isso não é um barco, Dudu. Você vai cair. E cair o quê? Olha só, eu tenho até um remo e vai dar certo pra mim andar nesse super barco. Não vai dar, não. Tenho certeza. Já vai começar a virar, ó. Está dando certo, eu disse. Ah, é, é. Mas é difícil se equilibrar aqui. Eita, é. Segura, não derruba, Dudu. Eu vou remar agora. Eu vou remar, eu vou remar. Uhul! Ih, eu disse que não ia dar certo. Eu vou agora voar por cima da piscina usando um guarda-chuva. Ih, já quebrou o guarda-chuva. Pronto, agora sim. Está funcionando o guarda-chuva. Deixa eu colocar o cabo aqui. Pronto, eu vou usar esse guarda-chuva e aquele trampolim e eu vou passar por cima da piscina voando. Uau, isso eu quero ver, hein. Está preparada para ver? Estou. Um, dois, três e... E voou nada. Você nem voou. Eu pensei em fazer uma árvore de Natal, mas eu decidi que eu não vou fazer uma árvore de Natal. Por quê? O que você vai fazer? Um cactos de Natal. O que é isso? Nada a ver. Um cactos nem tem a ver com Natal. Mas o meu vai ter, Dudu. O que você está fazendo? Enquanto a Carol está fazendo o cacto de Natal dela, eu vou fazer o desenho da minha árvore de Natal. Eu até juntei duas folhas porque vai ser muito gigante a minha árvore. Vai ser assim e assim. Vai ser super gigante. Uau, eu não pensei que fosse ficar tão bonito esse cacto de Natal. Ficou lindo demais. Uau, todo cheio de coisas. Tem uma estrela, tem até um mini Papai Noel. Tem um monte de coisa legal. Agora eu vou mostrar a árvore de Natal que eu fiz. A minha árvore de Natal é muito, muito, muito gigante e muito mais legal que a da Carol. Vocês vão se surpreender com o tamanho da árvore de Natal que eu fiz. Olha só. Não mesmo. Não foi você que fez essa árvore. Não tem como. Foi eu que fiz, sim. A Carol ficou muito pequenininha do lado da super árvore. Ficou legal, né, Carol? Sim, mas não foi você que fez. Vamos ver aqui de dentro. Olha só que legal. Eu fiz uma invenção para servir leite sem precisar abrir a caixa. Como assim? Deixa eu ver. Olha, é só fazer assim, olha. O que é isso? Que engraçado isso. Nossa, eu estou com muita fome. Eu vou aproveitar para comer meus picolé. Você tem picolé escondido aí? Eu tenho aqui dentro. Feche o olho, Dudu, para eu colocar a senha. Você não pode ver. Assim. Pronto. Ai, que fome. O que você fez? Eu não fiz nada. Como é que o picolé ia ficar guardado dentro da gaveta? Derreteu tudo. Virou sucolé. Suco de picolé. Esses são os novos inscritos do álbum dos inscritos. Uau. E para você também ter a sua foto aqui no álbum, é só comentar a palavra árvore, né Carol? Isso aí. Comenta a palavra árvore e se inscreve no canal para você ter a sua foto aqui. Tem que se inscrever e comentar a palavra árvore para você ter a sua foto no álbum dos inscritos. Assiste agora mesmo o nosso outro vídeo de invenção que é muito legal. Clica aí agora e assiste que você vai gostar demais. Clica aí para assistir. E aí